A biblioteca é um bom elemento de apoio à educação, ao currículo, não só de apoio, mas também de parceria, de construção da sabedoria em conjunto, porque, de facto, se a escola souber pôr a biblioteca ao serviço do currículo, conseguirá muito melhores resultados. E se a escola conseguir pôr a biblioteca ao serviço da cultura, ao serviço da cidadania, ao serviço do ser humano, conseguirá ter muito melhores cidadãos. Eu considero que a biblioteca escolar tem que se ir adaptando ao futuro, ao que são os desafios, as novas tecnologias. Já mais hoje precisamos de juntar 30 livros para fazer um trabalho, mas precisamos ter a capacidade de dar 30 cliques para termos essa informação. Portanto, o caminho para o futuro e para o sucesso das bibliotecas passará cada vez mais por se adaptar às novas tecnologias. Três palavras que melhor definam a biblioteca escolar. local de conhecimento, local de convívio ordenado, local de cultura e, acima de tudo, local de construção da cidadania.